Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Pois é, eu não resisti. Fui até a Primark e fiz umas comprinhas de inverno. Já já eu mostro pra vocês o que eu comprei. Vamos ver! Pois é, eu não resisti. Pra quem segue a nossa página no Facebook do Vamos Ver e também no Instagram, sabe que eu estive hoje lá pelo Almada Fórum atrás de promoções na loja da Primark. A Primark é uma grande loja de roupas e departamentos e eu poderia comparar a grosso modo a C&A aí no Brasil. Apesar de que aqui na Europa também tem C&A, mas os preços não são tão atrativos assim. A Primark, ela é uma loja que também compete com a Lefters. Nós temos vídeos, e eu vou deixar aqui na descrição, de roupas que nós compramos no verão e no inverno. Bem, eu não tive tanta sorte assim. A princípio, quando eu fiz aquela filmagem, a fila estava imensa. E eu até coloquei, parecia a fila da imigração lá no CEF. E olha que eu estava lá na Colombo, o Centro Comercial Colombo, que também é um grande shopping lá no centro de Lisboa, mas preferi vir para cá, para a Margem Sul. Eu fui fazer um lanche, depois pensei bem. Bom, já que eu estou aqui, como no vídeo que eu vou deixar aí na descrição, eu comprei um casaco top, muito bom, a 10 euros. 10 euros, um casaco que custa 40, 50 euros. Eu consegui a 10 euros, mas foi na Lefters, foi no começo do ano, ou foi no ano passado. Muitas pessoas perguntam, Cristina, faz uma filmagem dentro lá da Primark, dentro da Lefters. Eu gostaria muito, muitíssimo. Mas aqui na União Europeia, existe uma lei de proteção. Então, a gente não pode infringir essa lei. Muitas pessoas não conhecem, mas não é permitido. A menos que tenha autorização por escrito do estabelecimento, ou que peça autorização à direção. Mas é um processo bem burocrático. Vamos lá, vamos ver o que vai sair desta primeira bolsa aqui. Vou começar com o menor de todos. Foi bem interessante. Isso aqui eu já estava na fila para pagar aquelas tentações que aparecem do nada. Pronto. Essa é uma caneca do Toy Story. Olha que gracinha. O preço está aí na tela. Que eu não sei de cabeça. Tênis, que aqui se chama sapatilha. Pasme, mas é assim que eu falo. No Brasil, a gente chama tênis e aqui é sapatilha. Tênis masculino. O preço aqui está aqui. 18 euros. Até que não foi tão caro assim. É um tênis leve. Não tem nenhuma marca. A marca está aqui dentro, da própria Primark. Mas 18 euros, consolado bonzinho. Está aí. Calça de malha masculina. Com bolso lateral. Tinha uma outra que tinha um zíper aqui, né? Para homem que gosta de colocar celular, gosta de colocar carteira. Mas só tinha tamanho grande. Eu estou falando para vocês. Na seção feminina, não tinha quase nada. E na masculina, a gente teve que garimpar bastante para conseguir preços bons. 6 euros é uma calça dessa de malha masculina. Essa daqui eu achei uma gracinha. Também é masculina, social. Coloca uma camisa com gola para fora. Fica muito social, usando um jeans e um sapato legal. Meu companheiro que vai se dar bem. Quanto foi? 15 euros. Muito bonito. Aqui é a nota fiscal. Eles dão um código para depois você entrar no site, fazer a inscrição, responder algumas perguntas e participar de um sorteio. Mas, na verdade, eu nunca participei. Outra calça de 6 euros também. Não tinha aquela com o zíper lateral. Aqui são sutiãs. Um pack com 3 a 12 euros. Também é muito confortável para usar no ginásio. Porque aqui a gente fala ginásio, não fala academia. Calça. Uma calça, esse tecido aqui, eu acho que não é brim. É tipo sarja. Masculina também, estilo cargo. Olha só. Com um corte bem legalzinho. Com uma costura legal. Com isso aqui, que eu não sei para que que é. De repente, para pendurar chave, chaveiro. Bolso aqui, ó. Ah, que legal. O bolso tem zíper. Calça cargo, ela sempre tem bolso lateral. Que fecha com o velcro. E aqui atrás também. Calça cargo para homem é a melhor coisa que puderam inventar, né? Ah, ainda tem mais. Além desse bolso, aqui lateral, que eu mostrei. Tem aqui no meio do bolso, tem um zíper. Tá dando para ver? Então, ó. Pode colocar bastante coisa. Quanto foi? 23 euros. É um preço bom. Dependendo da combinação. Pode ser um estilo esporte. Um estilo trekking. Um estilo aventureiro. Pack de meias. A 2,50 euros. Esse aqui vale a pena. São 5 meias. Por 2,50 euros. Meia para... Bom, eu gosto de meia branca, né? Meus companheiros, eu gosto de meia preta. Esse preço é o preço da Primark. É o preço de promoção que a gente sempre gosta de comprar. Tanto é que eu comprei dois packs das meias pretas. Mais alguma coisa aqui? Não. Agora, o casaco... Casaco também valeu a pena comprar. Ah, outra coisa. Sempre vem com o cabide, se você quiser, tá? Casaco, olha, valeu a pena. 18 euros. É um preço muito bom. Com o capuz acolchoado. Ele é bem fofo. É um casaco para frio mesmo. Outros casacos mais acolchoados estavam na faixa de 40, 45 euros. Esse aqui é acolchoado, mas não é tanto. Mas você não passa frio. Se você colocar um suéter de lã por baixo, ou ir também uma segunda pele... O homem também usa segunda pele aqui. Dá para enfrentar uma neve. Com o bolso aqui e com o bolso do outro lado. Aqui atrás o corte é básico. E vale super a pena. 18 euros. Para você que está aí no Brasil, um casaco desse. Em uma loja popular. Que eu não sei qual é. Você vai deixar o nome. Quanto custa no Brasil um casaco desse aqui. Para inverno mesmo. Em uma loja aí no Brasil. Na sua região. Deixe aí nos comentários que eu estou curiosa para saber. Faz tempo que eu não compro roupas no Brasil. Não posso nem ter ideia de preços. Aqui é para ficar em casa. Com um chinelo. Aqui no inverno sempre meias. Então, super prático. Tem essas bolinhas aqui. Para a gente não escorregar. E custou também preço da Primark. E 3 euros. Outros chinelinhos também. Que aqui eles são slippers. Com um bonequinho aqui em cima. Mas eu comprei o mais básico. E por último. Uma outra camisa de manga comprida. Não é de malha. É tipo de linha. Também não é lã. A 7,50 euros. Um preço bom. Também masculino. Bonito, né? Nisso tudo, eu gastei 120 euros e 50 cêntimos. Foram vários itens que eu nem sei quantos são. E valeram a pena. Bem, para mim, eu não tive tanta sorte assim. Números muito altos. Ou então, pequenos demais. Mas, na próxima ida, eu vou ver se eu consigo ter mais sorte. Obrigada. Não esqueça de deixar o seu comentário em relação ao casaco. Eu estou curiosa para saber quanto custa ir no Brasil. Ou então, se você está em outro país. Qual seria a loja mais popular no seu país. E quanto custa mais ou menos um casaco deste. Obrigada por assistir. Eu sou a Cristina Maia. E te vejo no próximo vídeo. Vamos ver.